Meus Dourados Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço muito especial aqui Para o pessoal lá da Rádio Liberdade Estou com o seu Lapinha, com a sua esposa Que está lá em Belo Horizonte Seu Lapinha, Dona Tereza e o Ronaldo da Rádio Liberdade Um abraço para a Luísa também, um abraço Luísa E muito obrigado pelo seu carinho, tá bom querida? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais ninguém Tem alguém me pedindo aqui, é o Carlinhos Teve duas pessoas hoje que pediu o TED Contro Traz o TED Contro para mim Parar de beber, olha Carlinhos Você precisa de vergonha na cara para você parar de beber Tá bom, você não precisa de TED Contro não Sem vergonha, é Nem o TED Contro resolve o seu problema Você tem que ter vergonha e parar de beber Aí resolve Ou então vai ter que comprar a fábrica inteira do TED Contro Para resolver o problema É Eu quero mandar um abraço para as irmãs também A irmã Conceição lá de Maricá está nos assistindo Deixa eu ver se tem mais algo Aqui tem, o Jorgito mandou para mim o vídeo Corre aqui Dos cachorrinhos O padre Alex lá de Uberaba Me deu de presente uma cachorra Uma pastora alemã Preta O ano passado E aí a pastora pariu Olha que bonitinho Os cachorrinhos, olha Os filhos da pastora Ontem eu fui lá Hoje eu fui lá na roça Olha como eles estão bonitinhos Olha aí Olha Tem até um videozinho deles aqui Quer ver? Olha Olha lá Eles estão cantando O que é que eu sou sem Jesus Estou ensinando eles a cantar Vou trazer eles aqui no palco Vocês vão ver Olha lá Aí Aí Tem uns vira-latinha misturado no meio também Mas Tem que misturar Senão não tem jeito, né Bom Quero mandar um abraço também pro Rogério E pra Regiane Rogério ligou Mandou mensagem Perguntou se eu tava bravo com eles Se O Carlito também Do Baduí Não tô bravo não É que eu tô bem devagarzinho Nas mensagens Aqui Já falei que eu não tô dando conta De WhatsApp Então Só tô usando pra trabalho E aí o resto Que não for trabalho Vai subindo Vai subindo É só assim Eu só falo com o bispo Agora Com o delegado Com o juiz É Com o advogado O resto Eu não falo não É Tem umas cobranças aqui Banco do Brasil Isso aqui eu não atendo Mas nem com reza brava Não atendo de jeito nenhum Mas olha Eu queria mandar um abraço Pro pessoal Da Pros nossos irmãos evangélicos A cada dia que passa Nossa audiência Com os nossos irmãos evangélicos Aumenta mais E eu percebo isso Nos nossos shows Todo show que a gente vai Tem uma multidão De irmãos evangélicos E mais uma vez Vou repetir pela milésima vez E não me canso Aquilo que nos une É muito maior Do que aquilo que nos separa O que nos une É Jesus Cristo E eu preparei com o maestro Hoje Uma canção evangélica Que eu vou tentar cantar Que eu não sei se eu vou conseguir Porque Que ano que é essa canção Maestro 70 e alguma coisa Você nem era nascido ainda É É do tempo da sua avó Essa música Oséias de Paula Ele é vivo ainda Oséias de Paula É um dos maiores Compositores da música evangélica E essa música Segundo o maestro É um Estrada da vida Da música Gospel Não é isso? Todo mundo conhece Vamos ver Então vamos ver O que vai sair Capricha Vai lá Você me ajuda aí Assim Eram cem ovelhas Juntas no aprisco Eram cem ovelhas Que a amada cuidou Porém uma tarde Ao contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou Às noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A buscá-la foi Aí comprou Um gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E ao rei de o volto Essa mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora suas feridas Chora suas feridas E quer te salvar Às noventa e nove Às noventa e nove Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao rei de o volto Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao rei de o volto E ao rei de o volto Na hora do beijo E do nosso prazer Ela foi embora Mas Deus nessa hora Me trouxe você Muito bem Olha só Tem aqui a foto De um senhor Que eu queria mostrar Para vocês Cadê a câmera? Corre aqui É o senhor expedito Tinha sempre um casal aqui No nosso auditório É esse senhor aqui Recebi a foto dele agora Está vendo? Consegue mostrar? Não sei se está mostrando Não, não está aparecendo Aqui Este senhor aqui O senhor expedito Ele Então este senhor Juntamente com a sua esposa Dona Onofra Sempre vinha aqui Toda terça-feira Ele foi morar com Deus Nesta sexta-feira Faleceu Nesta sexta-feira Dia 30 Ele foi um senhor Que uma vez trouxe Um cartaz Aliás várias vezes Trouxe um cartaz Um cartaz escrito Padre Alessandro Você pode ser imitado Mas nunca igualado Lembra desse senhor Que trouxe esse cartaz? Foi ele Então nesse programa de hoje Eu quero lembrar Da pessoa dele Agradecer pelo carinho O senhor expedito Que está hoje Morando no céu Que Deus te receba O seu expedito Muito obrigado Pelo carinho Deus te proteja Aí no céu Receba a gente Aí logo logo Nós vamos estar fazendo Uma grande festa Junto com o senhor Tá bom? Quer dizer Essas vão primeiro que eu Eu vou depois Eu vou mais tarde Tá bom? Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado mesmo Que Deus possa receber No reino da glória Tá bom? Mais um modão Pra nós Cadê? O que vai sair? Tardes morenas Essa é bonita Capricha Vamos ver Um abraço pra vó Joana De Bom Jesus da Lapa Com a rainha do meu destino Fui conhecer o jardim de Alá Onde nas flores das madrugadas Ainda canta o sabiá Tardes morena Eu fiz pra mim Eu fiz pra ela um simples verso O universo sorriu pra mim Minha viola brilhou nos campos Devido aos vantos de pirilampos Dos verdes carros Cadê? A nova aurora tão radiosas Aconteceu e segui além Em campo grande passei pensando Por que será que quer outro alguém? Mas com amor assim repentino Às vezes vale por mais de cem Pra ter de modo tão caprichoso Aquele lindo rosto charmoso Olhar manhoso de qualquer bem Adeus rainha madrugrossense Não sei se foi meu bem ou meu mal Só sei que nunca em minha vida Eu conheci outro amor igual Adeus gatinha tão carinhosa Estátua viva e escultural Adeus menina de fala franca Que tem a graça, beleza e banca Da garça banca do cantanal Já, já tem mais Otávio Augusto e Gabriel Mala amarela, maestro Vamos lá que o tempo é seu, viu, maestro Segura que a televisão Essa aqui a gente gravou em 2004 Foi, fizeram o maior sucesso na voz de vocês Não pode deixar de cantar ela Era quatro e meia Passava um pouquinho Fosco clarinho Rasgava o varjão Era o trem noturno que vinha apontando E logo parando na velha estação Meu corpo tremia, meus olhos molhados O meu vai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, paixão Cadê o barulho? Entrei no barcão, coloquei pra janela E a mala amarela do velho catei O trem deu partida, soqueou bruscamente Alô, Felipe, um abraço pra você Felipe, meu primo, tu jurou Um abraço pra você, meu irmão Tive minha casinha, que a minha mãezinha Lhe pega o portão Ela não me viu indo trem na corrida Ouvi as batidas do velho soltão Um certo senhor da pontrona vizinha Dizia que vinha do Paranazão E disse também do jeito cortês É a primeira vez que deixo o sertão Ele disse o conselho e ele me diz Eu posso a velhice, é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais avisei Esse corrompido abraça ele e ela E a mala amarela, meu filho, eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Não faça nome, a mala eu vendi Que pena, que pena, era minha lembrança Que eu trouxe de herança do seu amor Mas deixa pra lá que eu vou esquecer A herança é você e você já voltou Muito bem, já já tem mais Foi do coração pular no peito Lembrando a mão que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pular no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pular no peito Saudade que não tem fim Muito bem, deixa eu rezar por você agora Escurve a tua cabeça um minutinho Fecha os teus olhos E aproveitar que hoje eu trouxe a estola Essa estola bonita E vou rezar por você que está em casa me assistindo O que você quer pedir pra Jesus Cristo hoje? A palavra de Deus diz assim Pedi e recebereis Então com a mão no teu coração Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos Vai orando e vai pedindo pra Jesus Cristo Tudo aquilo que você deseja Que aconteça com você nesta noite de hoje Neste dia de hoje Talvez seja a cura Seja o milagre, seja a libertação Talvez seja o emprego que você tanto necessita Peça ao Senhor a graça De amanhã você poder levantar cedo Ir em busca de um emprego E as portas do emprego estar abertas pra você Peça ao Senhor pela saúde Talvez do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do amigo De uma pessoa que seja muito especial na tua vida Que precisa de uma graça, da cura Do corpo Também da alma Peça ao Senhor a libertação na sua vida De todas as coisas ruins, de todo o mal De tudo que te deixa um homem infeliz Uma mulher infeliz Um homem triste, uma mulher triste Que o Senhor possa te libertar de todas as angústias De todos os sofrimentos De toda a depressão De todo o atraso de vida De todo o ressentimento Peça ao Senhor que faça de você um homem novo e uma nova mulher E que realmente nesta noite Ele possa derramar as bênçãos sobre a tua vida Sobre os teus sonhos, os teus projetos A tua família também Dá um lá maior pra mim, maestro Alô meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Alô meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Tão deitou-me o caminho E com as anturinhas Eu vim fazer meu ninho Em tua casa enredosa Embora eu me afastasse Eu nasci desligado E o coração cansado Resolveu Volta Eu não me acostumei Nas terras onde andei E vocês Eu não me acostumei Nas terras onde andei Dignai-vos, Senhor Deus, abençoar este teu filho e esta tua vida Livrando e o protegendo de todo o mal De todo o perigo De toda a doença do corpo e da alma Cubra, Senhor, com teu manto sagrado Cada um destes teus filhos e filhas Que estão me assistindo agora E aqueles que aqui se encontram Livrando e o protegendo de todo o mal De todo o perigo E de toda a doença do corpo e da alma Que todo o mal saia da vida De este teu filho e desta tua filha E que este teu filho e esta tua filha Receba a tua bênção, Senhor As tuas graças A cura e a libertação Toda angústia caia por terra Toda tristeza Todo ressentimento Tudo que está te fazendo sofrer Em nome do Jesus Cristo Que é o poder do teu nome Do teu sangue Caia por terra agora e para sempre Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Palmas para Jesus Cristo Eu não me acostumei 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 Eu não me acostumei